Eae DJ Sandrinho, lança as pura porra, só o Mandelon original Ela chegou na minha base dizendo que ia ralar Ela aprontou dentro do baile dizendo que ia ralar Ela aprontou dentro do baile dizendo que ia ralar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar Vou botar tu pra mamar Vou botar tu pra mamar Só de sacanagem 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 vou botar tu pra mamar Uma troca te favoriza então vem no pega-pega Uma troca te favoriza então vem no pega-pega Você pega no meu brinquedo eu pego, eu pego na tua boneca Trocou barbie é louco e tipo a tomar pau na cheira Trocou e é louco e tipo a tomar pau na cheira Trocou e é louco e tipo a tomar pau na cheira Você pega no meu brinquedo eu pego, eu pego na tua boneca E aí DJ Sandrinho, lança as pura porra Só mandei ela um original Ela chegou na minha base dizendo que ia ralar Ela brotou dentro do baile dizendo que ia ralar Ela brotou dentro do baile dizendo que ia ralar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar Vou botar tu pra mamar Só de sacanagem vou botar tu pra mamar Uma troca te favoriza então vem no pega-pega Uma troca te favoriza então vem no pega-pega Você pega no meu brinquedo eu pego, eu pego na tua boneca Trocou barbie é louco e tipo a tomar pau na cheira Trocou e é louco e tipo a tomar pau na cheira Você pega no meu brinquedo eu pego, eu pego na tua boneca Você pega no meu brinquedo eu pego na tua boneca E aí